Bem-vindo à página Franky e Sustentabilidade. Hoje vamos comentar sobre o meio ambiente e a construção civil e sobre o que a construção civil mais gera para a humanidade atualmente, que é os entulhos. A construção civil é responsável por mais da metade do volume dos resíduos sólidos gerados em meio urbano, segundo o Ministério da Cidade. Praticamente todas as atividades desenvolvidas no setor são geradoras de entulho. Por ano, no mínimo 33 mil toneladas de resíduos de construção civil são recolhidos no Brasil. Mas o número pode ser bem maior, admite a Abrecon, Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. E segundo a Green Grid Council do Brasil, a construção civil é responsável por um terço dos gases lançados na atmosfera em todo o mundo, ou seja, é um dos setores que mais poluem no planeta. Construção civil e meio ambiente têm sido termos de estudos e debates intensos. Setores públicos e privados analisam e investem em soluções sustentáveis para o problema e todos concordam que reciclar é a melhor alternativa para o planeta. O desperdício de materiais gera custo para toda a sociedade. As construtoras gastam mais para realizar seus empreendimentos e o poder público para recolher. Tratar e descartar o entulho, reciclar e reutilizar esses materiais é até 40% mais barato do que descartar os resíduos em locais apropriados. Como a lei determina, pois grande garante menos extração de matéria-prima, preservando áreas naturais e promovendo a sustentabilidade. O aproveitamento dos resíduos também contribui para a diminuição da poluição nas áreas urbanas, minimizando os riscos de enchente e o assoteamento dos rios e corvos. A emissão de gases carbônicos, a extração de minérios e de madeira também diminui. Além disso, o entulho acumulado é vetor de doenças como a dengue, febre amarela, chamariz de insetos e roedores. A produção de pedriscos, britas e areias a partir de entulhos de construção civil contribui também como alternativa de materiais seguros e baratos para a área de habitação. Por exemplo, que poderia garantir moradias a menor custo. A meta do Brasil é que 5% dos entulhos gerados sejam reaproveitados. A lei, no entanto, obriga as construtoras a fazerem descartes em locais apropriados, mas não a reciclarem os resíduos. O que devia ser feito está sendo feito na sua cidade e região? Alguma alternativa que os governos estão tomando para seu município e sua região? Hoje é o dia do meio ambiente. Gostaríamos de uma resposta. Se você gostou do texto, do tema, dá uma curtida no link e na página. Obrigado e tenham um bom dia.